Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu venho mostrar para vocês uma Lace Wig dessa companhia aqui ó, chamada Love Me Virgin Hair. Essa companhia me enviou esse cabelo, então desde já já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos lá. Bom gente, então vamos começar falando um pouquinho sobre essa companhia. O nome dela, como eu já disse, é Love Me Virgin Hair. É uma companhia da China e eles me enviam para o mundo inteiro, gente. Para mim chegou em 5 dias úteis e eles me enviaram pela essa companhia aqui ó, DRL. Então foi super de boa, eu tive que pagar uma taxa de 3 libras, mas aí eu acho que vai depender do lugar que você mora, a taxa, né? E é isso. Então quando eu, ó, essa daqui é a caixa que veio, que ela veio. E quando eu abro a caixa, gente, ó, aqui está a peruca, aqui está a peruca, a Lace. E vem essa Necessaire aqui ó, dentro da Necessaire, vem um pente, ó, vem um pente, vem esse creme aqui, que é um creme que a gente passa aqui ó, pra, sabe esses cabelos que fica todo destrizado? Esse creminho aqui, ele é tipo uma pasta, ele ajuda a deixar o seu cabelo assim, assentado. Então é, o nome disso aqui é Hair Wax Stick. E grampos, ó, vem um pacotinho, vem um pacotinho de grampos, tá vendo? Vem duas frisilinhas, vem um elástico, tá vendo? Se vocês quiserem ajustar a peruca aqui assim ó, vem também. E por último também vem uma pinça, gente, ó, uma pinça pra você tirar a sua sobrancelha. Também na caixa, gente, vem essa toquinha aqui ó, que a gente coloca ó, tá vendo? Vem duas delas. E também vem o manual de instruções, ó, que também tem a informação da companhia e tudo mais. Ó, gente, então aqui está o cabelo. Gente, esse cabelo, ele é um cabelo humano, 100% virgem. Olha que lindo que ele é, muito, muito lindo, gente. Quase tá a cor do meu cabelo, ó. A frente dela já está todinha já, ó, arrumada, prontinha. Vem com baby hair. A cor dela é na cor natural. E, gente, o tamanho dela é de 40 centímetros. A textura dela é ondulada, ó, como vocês podem ver. E ela é uma peruca de 360 graus. Ó, dentro dela tem a lace, né, ó, como vocês podem ver. A lace, ó, também já tem, ela já vem pronta já, o elástico, ó, pra você ajustar. Ajustar. Quatro pentes, ó, dentro da lace tem quatro pentes pra você ajustar no teu cabelo. Então, vamos lá, vamos instalar essa peruca pra ver como que ela vai ficar. Tchau, 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 tchau. Bom, gente, então esse daqui é o cabelo posto, ó. Como vocês podem ver, ó, ele tá bem, ó. Eu colei ele com essa cola aqui, ó, got to be, got to be glued. Essa daqui. E olha aqui, gente, olha, fica super, super, ó. Ó, fica super natural, gente. Olha isso, gente, olha esse cabelo. Olha esse cabelo. Olha aqui, gente, olha aqui, ó. Olha que cabelo é esse, gente. Fala pra mim. Olha, ele é super macio. Super macio, gente. Olha que lindo. Olha. Ó, como vocês podem ver, eu não colei a parte daqui, ó, que eu não consigo colar, mas ele é 360 graus. Você pode prender ele, ó. Tá vendo? Você pode prender. Você pode lavar, você pode secar, você pode pintar esse cabelo. O que mais que você pode fazer? Você pode passar chapinha, entendeu? Porque ele é cabelo virgem, gente. Ele é cabelo humano virgem. Ó, olha como ele tá natural. Olha aqui, gente, olha. Olha aqui. Ele é super, super natural. Ele fica, olha. Aqui, ó, o baby hair dele já vem prontinho, ó. Ó. Gente, eu estou amando esse cabelo. Olha aqui. Olha que luxo de cabelo, gente. Olha aqui. Olha isso aqui, gente. Olha. Olha isso. Ó. Tá vendo? Olha isso, gente. Ó. Olha aqui, ó. Vou repartir ele, ó. Tá vendo? Se eu quiser repartir. Ó. Olha aqui, gente. Tá vendo? A lace dele toda. Maravilhoso, gente, esse cabelo. Beautiful. Ó. Tá vendo? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês gostaram. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa seu like pra mim também, que é muito importante. E também lembrando, gente, que eu tenho cupom de desconto de 20% dessa loja. Se vocês forem comprar esse cabelo, vocês ganham 20% de desconto. É só vocês colocarem Flávia 20 e o desconto vai estar lá. Também, não se esqueça, gente, que eu vou deixar toda a informação aqui embaixo no box de descrição desse cabelo, da loja e tudo mais. Então, é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e até um próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!